E vou passar pra Alex, que tá todo mundo aqui sem saber o que é que vai acontecer. Tá um suspense aqui. Ô Alex, a gente vai chamar o que aqui agora? Eu tô aqui na ansiedade também. É isso, Léo. Rapaz, olha, a gente já tá vivendo, respirando, né? O clima da... acho que é o ponto ápice da nossa cultura. Então tá todo mundo ansioso demais. E a gente tá recebendo essa turma aqui, né? Que a gente tem um orgulho muito grande. Sejam todos muito bem-vindos. Tchau, tchau. 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 Tchau, meu querido. Tchau. 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 Lógico, os artistas saem todos dali Todos nascem ali Que maravilha, viu? 100% Cidade baixa também Deixa eu subir no palco aqui pra falar com o nosso Querido Edu Eu vou te dizer que projeto maravilhoso Muito bacana Eu tenho o maior orgulho de estar apresentando o Afrobeat Nesse canal aqui na TV Aratu Que é a TV mais baiana que eu conheço Eu não tenho dúvida disso Eu costumo acompanhar você e o Alex São os artistas da Bahia É a música da Bahia A TV Aratu é a maior representante da cultura baiana Nesse estado Que maravilha E seu carnaval, né? Depois que a gente apresentou aí Esse clipe maravilhoso que você tem aí Essa oportunidade de mostrar sua arte também Mas como é que vai ser o carnaval de Edu Agora 2024? Carnaval tá muito bom, graças a Deus Nós vamos fazer quatro shows, né? São dois, um no Campo Grande Vamos puxar o bloco Me Deixa a Vontade Me Deixa a Vontade Que é um bloco que traz os deficientes pra rua Pra mostrar que eles também fazem parte disso Pra levantar a autoestima dessas pessoas que estão em casa às vezes E não tem possibilidade Nem oportunidade de estar no seu bloco E o Me Deixa a Vontade vem E no domingo nós vamos estar na Barra Puxando um trio Chamado Brasil de Índio Que é um bloco que vai trazer índios Que vai trazer uma cultura E nós temos uma grande surpresa Tá vindo diretamente da China Uma cantora chamada Caimira 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 Ela tem uma ONG que ajuda a criança no mundo inteiro Mas é uma chinesa mesmo? Ela é chinesa Original Original Então vai ficar louco com quem vai vir aqui Vai cantar com a gente Juntamente com o Duende Juntamente com o Peter Dock Então vai ser um carnaval bacana Bacana Aproveitando essas portas abertas Da música do Brasil Do mundo Para as novidades A gente está trazendo o Afrobeat E apresentando aqui Pela primeira vez Eu estou muito feliz de estar aqui Bora acompanhar aqui Nós vamos colocar aqui também Para vocês de casa acompanharem Imagens Rolou tipo um make-off De como aconteceu Essa gravação Está fazendo parte Do nosso carnaval Edu Que maravilha De ter você fazendo parte disso aí Muito orgulho Um cara que tem grandes composições Como o cabelo raspadinho Ilumina na voz de Dora Ivete Sangalo Que para mim é uma poesia Já te falei isso algumas vezes Já falou Uma das músicas mais lindas Que eu acho que o Ivete já gravou Fevereira Que coisa linda Abre aí a estreia de Tuca Na sua carreira solo Graças a Deus Tem muitas 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 Está vindo mais ainda Nova música do Bailinho de Quinta Que está fazendo o maior sucesso É nossa também Minha do Magari E enfim A gente não para de fazer música E produzir Vamos dar um abraço aqui para Magari Magari meu querido Magari Um abraço para você A gente volta aqui para o nosso estúdio Do Programa Universo E eu já vou pedir música para Edu Casanova A primeira música Babaiado Então pronto Jogue Dura aqui ao vivo Pro Programa Universo O melhor início da sua tarde aqui Junto com a gente Afrobeat África África Bahia Até leste Milo Teno Deleu Bahia de São Salvador Bahia de São Salvador Meu canto Meu canto vou remando Não sei onde vou parar Meu mano Venha comigo Na praia Bahia Eles continuam olhando Mas não será suficiente Não quero essa responsa Diga apenas o que você sente Será que o seu corpo treme Quando o sol morena a gente Toda água doce corre Todo dia diferente Vai ver tanta realidade Na música que a gente planta Sogrado por tudo que tenho É caminho na cabeça Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai De um lado Nossa Senhora Outro lado Senhor do bom fim De um lado Div plate Tristeza Depois Devora Do outro lado A alegria Sem fim Unity De um lado Nossa Senhora Do outro lado Senhor do bom fim De um lado Tristeza Àanja De uma Outro lado A alegria Sem fim Sem fim Sem fim Sem, sem fim, sim Sem, sem fim Se, se, se Meu barco morre, mando, não sei onde vou parar Meu mano, venha comigo na praia Bahia, ia, ia, ia Eles continuam olhando, mas não será suficiente Não quero essa responsa, diga apenas o que você sente Será que o seu corpo treme, quando o sol morena a gente Toda água doce corre, todo dia diferente Vai ver tanta realidade, na música que a gente canta Sou grato por tudo que tenho, é caminho na cabeça Ai, 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 ai De um lado Nossa Senhora, do outro lado Senhor do bom fim De um lado a tristeza devora, do outro lado alegria sem fim De um lado Nossa Senhora, do outro lado Senhor do bom fim De um lado a tristeza devora, do outro lado alegria sem fim Sem, sem fim Sem, sem fim, sim Sem, sem fim Agora ó, a gente vem pra cá, que eu quero saber de você Edu Explica pra gente, de forma mais clara, um pouco mais desse projeto Afrobeat, que seria o conceito, que a gente já tá vendo tudo pronto, né Essa proposta que vocês estão trazendo, agora eu queria, com as suas palavras Bom, Afrobeat nada mais é do que uma forma da gente trazer a dança pro lugar dela Pra em primeiro lugar, você vê que os bailarinos ficam na frente Eu sinto muita falta daquelas danças que a gente tinha antigamente, né Do Chan, da dança da galinha A música coreografada, né É, então, e eu queria trazer essa coisa da dança Então eu criei o Afrobeat, que é Afrobeat de praia, não é de batida E convidei esses coreógrafos incríveis Andy Rowe Sim Josias Opa Sam Marco Opa Pra coreografar esse projeto, que é um projeto novo É, voltado pro futuro São dez músicas inéditas, falando de alegria Mas também falando da realidade do povo De um lado, Nossa Senhora E do outro lado, Senhor do Bom Fim De um lado, a tristeza, né De ver nosso povo ainda precisando De tanta coisa, né Saúde, educação Mas também, nós temos uma alegria sem fim Que nada acaba Olha que bacana É isso, Afrobeat Você mistura o saudoso, né O contemporâneo e o futurista Exatamente Falei besteira? Não, você definiu Agora eu vou botar isso no texto Que massa Do Afrobeat E olha, eu queria também falar com o Duende primeiro Vem cá, Duende E aí, meu irmão Esse aí é representante de Lauro City É uma fera Satisfação, irmão Ô, querido Fala um pouco aí do seu olhar, né Desse projeto Bom, Edu Casanova é uma grande referência, né No que diz respeito a composições Um artista que já vem há muito tempo, né Cravando composições e carnavais E a gente teve a oportunidade de trabalhar junto Eu, ele e meu produtor Doc B E a gente fez, compôs essa música, né Que é a música que hoje é tema Que foi escolhida para o tema É uma composição minha, do Duende e do Peter E do Doc Salvador tá quente Salvador tá quente Agradeço muito pela oportunidade de estar compondo com esse mestre, né Isso aqui é uma fera, viu Isso aqui é representante de Lauro City, Lauro de Freitas Você sabe que Lauro de Freitas tem um movimento Ah, Lauro de Freitas é Hip Hop mais É forte demais Atuante E esse aqui é o nosso MV Bill de lado Assim, estourado É o cara mesmo É o representante Estourado Eu não poderia chamar ninguém menos do que Duende e do primeiro Deus abençoe Agora eu queria falar, né Mostra Dessa figura aqui, né Doc B no beat Doc B in the house Doc B Na casa É isso Qual a sua nacionalidade, Doc? Eu nasci na Alemanha Sou jamanico Não é alemão, tá ligado Pronto, misturou Caiu aqui na Bahia Já foi Como é que você deu essa paixão aqui pela nossa terra, pela nossa cultura? Eu sempre adoro Dentro da primeira vez eu chego aqui para a férias Que foi em 2004 Eu acho Eu sempre penso Eu quero viver aqui Agora já faz 11 anos A paixão à primeira vista Isso Seja muito bem acolhido Embora você já está aí Muito bem inserido na nossa cultura Por escolha própria Isso que é o legal Ele escolheu a Bahia para viver Exatamente E que bom que você está contribuindo com o seu trabalho de excelência Viu? Que batida diferenciada e forte A que vocês estão trazendo Deus abençoe, viu? Coisa boa Muito obrigado pela opinião da idade E agora é o seguinte Com essa turma aqui no palco Daqui a pouco a gente chama mais som Cadê? Vem cá Vem cá Vem cá Cedo Esse cara aqui Ele tem uma história Com a música baiana De extrema importância É compositor Já foi cantado por Bel Por Ivete Por El Tchan Por banda Eva Por grandes representantes Da nossa música E agora também fez o jingle Da nossa TV Era Tu Que a gente viu agora há pouco Agora a gente queria convidar todos vocês A ver um pouquinho mais da história do Edu Casanova Pode sentar Com toda certeza uma música dele já grudou na sua mente E fez você curtir talvez o melhor carnaval Edu Casanova é o nosso convidado de hoje Que é compositor Talvez de uma música que é característica do carnaval Eu não quero que você fale Eu quero que você toque Só para o povo entender A música que é canetada de Edu Casanova Cabelo raspadinho Estilo Ronaldinho Cabelo pintado Cabelo embaraçado Encaracolado Rasta a fara e rock'n'roll Tranquilidade Tranquilidade Quem é da paz Quem é quem é Quem é da paz Joga pra cima e meu Eu tive a honra de ser gravado Por diversos artistas maravilhosos Personalidades Baianas e brasileiras Conta um pouco sobre Cabelo Raspadinho Que na época era cantada por Bel Marques Na banda Chiclete com Banana Pois é Eu tenho um amigo chamado Pio Medrado Todo mundo conhece aqui Um cara que leva as músicas dos artistas Dos compositores para os artistas E ele pediu uma música que fosse bem agitada Mas que falasse um pouco sobre paz Porque na época estava tendo muita briga Do pessoal que seguia o Chiclete E aí eu e meu parceiro Tênis Fizemos a música Gravamos e mandamos através do Pio E Bel na hora Bel disse Ele não gostou Não curtiu Bel não curtiu a música A priori E aí teve um programa do Luciano Huck Aqui na Bahia Que ele vinha fazer o verão Aqui na praia E aí o Chiclete ia tocar E Pio foi pra lá Meio que de penetra assim E subiu na mesa Cantou a música Fez coreografia E Bel olhou Vou gravar Tem o que gravar E essa música É a primeira música A ganhar todos os troféus Do Carnaval da Bahia Foi tema da Copa do Mundo Até hoje Ronaldinho Acha que essa música Foi pra ele Mas Virou aqui uma referência Uma homenagem A esse fenômeno Do futebol O que me deixou Também muito orgulhoso E muito também Conhecido Famoso E eu tenho certeza Que muito bem Se é que você me entende Qual o cantor Ou cantora Que já regravou Uma música sua Que você se sente Assim mais privilegiado Olha Sem dúvida nenhuma Gal Costa Cabelo raspadinho Estilo Ronaldinho Chamei Gal na chincha Por que você não grava Cabelo raspadinho Você já gravou aquela música Cabelo Cabeleira Cabeluda Descabeleira Grava cabelo raspadinho Ela me olhou assim E disse assim Esse menino é gaiata Passou uns 2, 3 meses Eu estava em casa Quando eu ligo a televisão Está Gal Costa Cantando Cabelo raspadinho Pra todo mundo ver Eu fiquei emocionado Porque eu sou muito fã de Gal E Gal é a maior cantora do país Cantando uma música Feita pro Carnaval Uma música do povo Tem mais de 150 músicas Mais de 150 músicas gravadas Graças a Deus Tem quem nesse repertório Tem Elchan Tem Metinho Tem Cheiro de Amor Tem Vete Sangala Vou cantar então Já que você falou Meu amor Te quero sim Se eu te vejo Na sua flor Em meu jardim Meu olhar Te ilumina E a noite dá o brilho Para as estrelas Estou sabendo que inclusive A Edu Casanova É a voz do jingle do Aratuflia Galinho Quando vocês ouviram Essa vozinha na avenida Galinho Sou eu, gente É nóis A gente pode soltar um trechinho Você lembra? Gravou? Aí, ó Quem sabe faz ao vivo Dá um trechinho Bora Só para deixar o gostinho Temperatura aumentando É que o verão está chegando Salvador Carnaval Na Aratu Tá tudo quente Temperatura aumentando É que o verão está chegando Salvador Carnaval Na Aratu Galinho Eu fico feliz da Aratu Ser essa televisão Que representa de verdade A cultura baiana A gente tem essa missão De levar a Bahia Para a Bahia Para o Brasil E para o mundo Até porque Através do nosso Aratu1.com.br Ao vivo O Brasil e o mundo Acompanham A transmissão Que a gente faz Diariamente aqui E eu quero encerrar Com música Babau é a sua Meu rei Alatu Eu só quero passar Bote a mão na cabeça E deixe o povo rodar Eu quero ver um índio Dançando Fumando cachorro da paz Galinho Oi Edu Deixa eu te falar uma coisa Vamos chorar Se a gente quiser chorar Deixa eu falar uma coisa A gente está vendo aqui Obrigado A minha produção Lindo A sua reação O compositor Quando ele para E acho que está em casa No seu momento De muita reflexão Muita criatividade Está escrevendo Vem aquela ideia Eu acho que vocês não imaginam A música depois de toda pronta Produzida Já toda montada Acho que vocês ficam assim Porque eu estou vendo A sua reação Você já tinha visto Obviamente o clipe Aqui da TV Era Tur Mas a cada vez que passa É como se fosse a primeira vez Você fica Meu Deus Está muito lindo Está muito bonito Como é que é esse processo Da criação E do produto final É rapaz É um filho Que você tem ali Na maternidade Que você Vê nascer E de repente Ele se torna grande E se forma E você fica olhando Assim com orgulho Poxa Você me emocionou muito Hoje Alex Quero agradecer A produção da TV Pelo carinho De sempre Estar me recebendo Dessa forma De aceitar Essa Inovação Essa proposta Inovadora E dizer que está Muito lindo Parabéns a todos Que participaram Os atores A direção Sabe A gente quer isso O povo quer isso O povo quer novidade Não basta ficar Naquela coisa sentada E eu fico Feliz de ver Um filho da gente Né Edu Andy Crescendo Crescendo Grande Adulto Adulto É isso Quando a gente Estava lá Na casa de Edu Na verdade Quando o Doc Fez o instrumental E a gente foi até Edu Edu teve Falou com a gente Ah vamos fazer assim E tal A gente não imaginava Que ia ter essa proporção A gente não imaginava Que ia chegar aqui E eu estou muito feliz Eu e meu parceiro Doc Bid Estar participando Desse projeto Falar que Fúria Consciente Está em casa sempre Movimento Hip Hop Alô Loro de Freitas Está ligado Desse jeito Alô Loro de Freitas Todo mundo assistindo Parabenizar Todos vocês Inclusive a Lemoel Que teve a frente Das gravações Da edição Desse projeto Ficou lindo 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 Parabéns A turma do marketing A criatividade A Bruno Toda a sua equipe João Gomes Lindo Hugo Brito Todo mundo Agradecer A Dona Ana A Coelho Toda a família Que ouviu Você sabe que Dona Ana Foi a primeira pessoa Que ouviu E disse assim Não Essa música Inovadora É rapaz Foi o aval dela Obrigado Dona Ana Coelho Que delícia Isso é só o começo Viu gente Isso é só o começo São mais de 40 horas De transmissão Ao vivo No nosso carnaval Na emissora Oficial da festa Daqui a pouco A gente volta aqui Para o palco Porque vocês Estão sentindo um cheirinho Está sentindo Está sentindo aí Eu estou com fome É moqueca De umbu verde Meu Deus É moqueca De umbu verde Com vatapá De abóbora Está fazendo Para todo mundo Está fazendo Para a turma toda Léo Explica para a gente Como é que é isso Por favor É isso aí Alex Estamos com o cara Que abraçou aqui O nosso Aratu Folia Esse ano Recebendo aqui O prazer Satisfação De ter Edu Casanova Com a gente Grande cantor Compositor E está com a gente Nessa parceria Do Aratu Folia 2024 Vocês viram O nosso clipe A música é dele E eu queria saber Justamente isso Na hora da composição O que é que vem primeiro Vem alguma melodia Na sua cabeça Vem a letra primeiro Como é que faz Porque a gente vê aí Por exemplo Ilumina Divert Sangalo Uma letra linda Linda, linda Como é o momento Dessa composição Geralmente Quando eu estou sentado Eu componho muito Com outros parceiros Como Tenison Del Rey Como Jau Como Jorge Zarate Enfim Sérgio Passos E a gente Pensa no tema A gente pensa no tema Mas eu recebo Muito a letra Eu sou muito Da letra Das palavras Também Eu acho que A música precisa ter Um conteúdo Uma certa Uma poesia Eu acho isso Geralmente a letra Vem um tema Bacana Esse tema Foi o calor Que está insuportável Em Salvador Não falei não É um comentário Na cidade Duende chegou lá Em casa também Não foi Duende Assessuado Que calor Salvador está quente Aí ele Sai música A gente começou A escrever Tudo sai música Não adianta E quando tem Duas personalidades Que tem o poder De colocar no papel As composições Com certeza vai sair música Bora curtir mais uma? Vamos Ao vivo aqui No programa Universo Hoje recebendo Esse querido Edu Casanova Bora lá Limonada Chegou o sol Já é verão A estação do amor É luxo o sol E confusão O fogo da paixão Chegou o sol Já é verão A estação do amor É luxo o sol E confusão O fogo da paixão Pele bronzeada Beijo bom E um gosto de picolé Na boca Como não conectar Com esse som Que vem de lá Com esse jeito De dançar De rua Não para de balançar Que tá bom Tá calor Deixa suavemente Minha língua Nossa na sua Lambendo batom Doce Tipo sorvete De açaí Mangá Chegou o sol Chegou o sol Já é verão A estação do amor É luxo o sol Em confusão O fogo da paixão Se ninguém tá acordado Eu fico à vontade Baby quer me dar Vou puxar seu cabelo E banho Seu corpo Vou te hidratar Com esse jeito Me leva Me ensina esse passo Baby faz sonhar Movimento na vibe Depois um suspiro Limonada 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 É luxo só e confusão O fogo da paixão Chegou o sol, chegou o sol Já é verão, já é verão A estação do amor É luxo só e confusão O fogo da paixão Vamos a ser, vamos a ser, vamos a ser Edu Casanova, aqui no programa Universo, vocês estão acompanhando com a gente ao vivo. Edu, bora aproveitar aqui e apresentar também esse time que está com você. Quem está na percussão, quem está dançando, é importante. Vou apresentar para vocês, na percussão, Carla Blue. Alô, Carla, bem-vinda. Um salve no timbal. No timbal, né? Quando a gente pensou nessa pegada, a gente pensou assim, numa coisa eletrônica, mas a percussão da Bahia jamais pode ficar. Então a gente trouxe essa menina linda, desses olhos azuis. Carla Blue, por favor, Carla. Aqui no sampler, na produção junto com a gente, essa querida japonesa, descendente japonesa também. Cris Yoshida. Salve, Cris. Salve, Cris. Bem-vindo aqui ao programa Universo, TV Era Tu. Os VS, nas coisas. Aqui convidado mais que especial, meu parceiro de longas datas, Toque B. O produtor está na casa, meu parceiro, meu parceirão, Duende Primeiro, representante de Laudocite. Duende Primeiro. Os bailarinos maravilhosos? Lógico. Então vou chamar aqui, vou chamar aqui, vou fazer a som. Primeiro, nosso grande coreógrafo, Samarco. Prazer, Samarco. Bem-vindo, viu? Aqui ao programa Universo. No meio, essa linda Andy que está arrasando no clipe dada. Joga o cabelo como você jogou. Beijo, Andy. Bem-vinda. E Josias, cheguei mais, ô. Também coreógrafo. É isso, aí você está com a equipe de peso, meu querido. Mas tem muita gente por trás da gente também, viu? Ó, Cida, Prito, Renatinho. Essa é a parte de produção. O Cida está ali sempre, né? Te assessorando. É, que cuida da gente. É o seu anjo de guarda. Está ali presente nos batidores. Mas o pessoal de casa quer mais música. E a gente vai continuar aqui no palco. O Edu Casanova. O palco é seu, por favor. Vamos. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Mete o louco no enjeixar. Desde o templo lá do Guaraná, Jesus. Aconteceu comigo. Tipo nação zumbi dos palmares. Até a ponta do Maitá, tava peixe. Sexta-feira mete um branco. Sexta cheia de Oxalá. Americana de açúcar, americana com limão e mel. Caipirinha doce, banho de chuva. Aumenta o som, mas ganho no grave. Mente alimenta. Desde a torre de papel, até a torre do Eiffel. Vai lá. Mete dança. Mete dança. Mete dança. Ó o pulinho. Mas que calor é esse? Só tomando duas. Até dormir de edredom é bom. Mete dança. Mete dança. A banha, minha banha, minha banha. Eu põe no ventilador. A banha, minha banha, minha banha. O meu peito tá calor de amor. Minha banha, minha banha, minha banha. No meu peito tá calor. A banha, minha banha, minha banha. Que o meu peito tá calor de amor. Mete o louco no jeixá Desde o templo lá do Guaraná Jesus Aconteceu comigo Tipo nação zumbi dos palmares Até a ponta do Maitá Tá pra peixe Sexta-feira mete um branco Sexta cheia de Oxalá Americana de açúcar Americana com limão e mel Caipirinha doce, banho de chuva Aumenta o som, mas ganho no grave Mente alimenta Desde a torre de papel Até a torre do Eiffel Mete dança Mete dança Mas que calor é esse? Só tomando duas Mas com você até dormir de Edredon É bom Mete dança Mete dança Mete dança Oh Abana, minha banda, minha banda Deu pane no ventilador Abana, minha banda, minha banda Que calor em Salvador, hein? Abana, minha banda, minha banda Deu pane no ventilador Abana, minha banda, minha banda Que o meu peito tá calor de amor Abana, minha banda, minha banda Deu pane no ventilador Abana, minha banda, minha banda Que o meu peito tá calor de amor Abana, minha banda, minha banda Pane no ventilador Abana, minha banda, minha banda E o meu peito tá calor de amor De volta ao vivo E olha, já tô vendo ali eles lá com a batida deles Existe essa versão de cabelo raspadinho inserido no Afrobeat? Existe agora porque você pediu É sério? É sério, vai ficar versão Alex Lopes Essa eu quero ver Você batizou o cabelo raspadinho no Afrobeat Quem sabe faz ao vivo Vamos lá, Edu DJ, sai DJ Doente primeiro Chega aí Tá ligado Edu Casanova, Afrobeat Afrobeat Vralex Lopes Cabelo raspadinho De um naltinho Cabelo pintado Ou menor Cabelo embarazado Encaracolado Rastafari Rock'n'Roll Cabelo raspadinho De um naltinho Cabelo pintado Ou menor Cabelo embarazado Encaracolado Rastafari Rock'n'Roll E aí? Ó Tranquilidade Cabelo Cabelo amor É do cabelo a raiz Da cabeça feliz Fazer o som É do cabelo a raiz Da cabeça feliz Fazer a paz Amor Poder o som Qual é a sua Meu rei Vralex Eu só quero passar Bote a mão na cabeça E deixe o corpo rodar Eu quero ver um índio Dançando Fumando Cachimbo da paz A sua cabeleira Beleza É chique 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 Demais Eu quero ver um índio Dançando Dançando Fumando Cachimbo da paz A sua cabeleira Beleza É chique Chique Vai E aí? E aí? Respeita o meu cabelo Respeita a minha cor Respeita a minha favela Respeita a minha dor E aí? Daquele jeito Eu chego pra improvisar Com Edu Casanova E aí? Vou para a rima Norte e Sul Cantando aqui na TV Aratu Programa Universo Faço meu verso Aí? Tá ligado no inverso Verso, reverso Sesto e sesto Duende na rima Tá ligado o processo Canto excesso Insisto Aí? Sou favela E me visto do jeito Que eu quero Do jeito que eu sou Aí? Eu sou a rima Sou Salvador Bahia Ei, sem treta Laru de Freitas Tranquilidade Na cabeça Ei Quem é da paz Tem sangue bom Só sangue bom Só sangue bom Ei É do cabelo a raiz Da cabeça feliz Fazer a paz Fazer amor Fazer o som É do cabelo a raiz Cabeça feliz Cabeça feliz Fazer a paz Fazer amor Fazer o som Canta comigo em casa Todo mundo Qual é a sua Meu rei Joga pra cima Eu só quero passar Eu só quero passar Bote a mão na cabeça E deixa o corpo rodar Eu quero ver o índio Dançando Fumando o cachimbo da paz Cabeleira Beleza Chique, 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 chique demais Eu quero ver o índio Dançando Fumando o cachimbo da paz A sua cabeleira Beleza Vai cantar junto aqui É chique, chique, chique demais É chique, chique, chique demais É chique, chique, chique demais Edu, um beijo pra você também Pra toda a sua equipe aí do Casanova Parceiraço da gente agora No Aratu Folia, né? Nesse projeto do Carnaval A melhor e maior transmissão Do Carnaval de Salvador Um beijo pra vocês Mas é claro que a gente vai encerrar Com música E com muita diversão Por isso eu passo pra ele Alex Lopes É isso aí, Léo Deixa eu vir aqui pro palco Edu, falta menos de um mês pro Carnaval Qual a proposta, na verdade Qual o recado Olhando aqui nessa câmera Que você quer passar Pra quem tá ansioso Aguardando essa festa Que venha pra rua Venha curtir o Carnaval Seja feliz E paz, né? Paz Não precisa briga A Bahia pode dar esse recado No Carnaval De que o mundo precisa de paz A gente tá vendo guerra Em tudo quanto é lugar E a Bahia aqui tá dançando Cantando A gente fazendo música Fazendo comida Olha que coisa linda Não é bem melhor? Muito melhor Venha na paz Que o Carnaval é nosso Fala a sua rede social Pra quem tá querendo acompanhar Isso é importante, gente Ó, Edu Casanova Oficial Segue a gente Afrobeat também Já está no Instagram Segue a gente lá Pra fortalecer esse projeto Que com você Tudo fica melhor, né? Ô Duende, qual é a sua rede social? Opa Duende primeiro, né? D-U-N-D-Y Primeiro por extenso Meu parceiro também É Arroba Peter Doc Billen Né? Fúria Consciente também Dá o salve É isso Salve, Fúria Meninos, muito obrigado De verdade Obrigado a você Parabéns pela lindíssima Campanha Vamos fazer um abraço Coletivo Venha pra cá Tudo vai dar certo Tudo já deu certo Vamos fazer o seguinte Vamos terminar com música? Vamos A música tem, irmã Por favor Salvador tá quente Beijo, até amanhã Tchau, tchau Vamos de música Salvador tá quente, Duende Salvador tá quente, família Vem bom água Se hidrata Duende primeiro É do Casanova Paranária Tá quente, hein? Vem com nós Andy Tá quente, baby Temperatura aumentando É que o verão tá chegando Salvador, carnaval Zinadono Tá quente, baby Temperatura aumentando É que o verão tá chegando Salvador, carnaval Carnaval Checo, vem doente Bah, 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 bahia Checo, verão Só alegria Batidão Viva la vida É, babilão É, melanina Bah, 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 bahia Checo, verão Só alegria Batidão Viva la vida É, babilão É, melanina Toda molhada Toda malhada Toda suada Tá tatuada Tá bronzeada Empoderada Rapaziada Cerva gelada Deixa a vontade Quem quer dançar É, é verão Salvador, babá É, é sua cor Pra poder chegar Só pajé Tem que respeitar Tá quente, baby Temperatura aumentando É que o verão tá chegando Salvador, carnaval Onde? Zinadono Tá quente, baby Temperatura aumentando É que o verão tá chegando Salvador, carnaval Zinadono É, verão, carnaval É, salvador Fiquei muito à vontade Como estou Essa terra É pensão do Senhor Sou do gueto Sou paz E quero amor Só Só Fiquei muito à vontade Fiquei muito à vontade